Conheço um coração tão manso, humilde e sereno Que louvo o mar por revelar seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar e sabe me educar E deu a vida para me salvar Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração Entrega pra Jesus, entrega pra Jesus O Deus o dito a tu, entrega Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Com teu amor Com teu amor Com teu amor Obrigado Senhor Amém O Senhor Nada poderá me answers Nada poderá me derrotar Pois minha força E vitória Nenhum nome é Jesus Nada poderá me avalar, nada, nada poderá me derrotar É minha força e vitória, é Jesus